Fala galera, ligado no meu canal do YouTube, aqui quem fala é o Mr. Loki. Galera, hoje me acompanha no primeiro vídeo comentado sobre o game LEGO Batman 3, Beyond Gotham. Pra quem não acompanha o canal, não faz muito tempo eu terminei uma série de vídeos mostrando o jogo LEGO Marvel Super Heroes, que é o jogo antes desses do LEGO Batman, que é um jogo bem bacana, muito interessante, fiz todas as missões do jogo e o modo e as missões S, fora bônus do jogo. Aqui estamos no menu principal do jogo, nós temos jogar, parte de temporada de adicionar conteúdo, só pra avisar que eu comprei o parte de temporada do jogo, sim, eu tenho todas as LC, estudo de bônus do jogo, o jogo tá dublado em português, então vamos curtir agora a introdução do jogo dublada em português. E torcer, claro, que tem os dubladores clássicos que a gente gosta da Liga da Justiça. Apareça na terra! Eu sei que medo é uma coisa do seu anel, mas o amor conquistará tudo. O amor não impedirá um monstro chamado mesmo! Sim, impedirá. Fim da minha fúria descontrolada! Você está sempre tão bravo, atrócito. Use seu anel azul pra me ajudar. Ah, o poder do meu anel é o poder da esperança, mas ele só pode ajudar um lanterna verde. Ah, eu adoro o Hal! Ele tá vindo? Agora pegamos você. Conte, por que nos trouxe aqui? Pra umas coisas. Por isso estou aqui. Tire essa coisa de mim! Eu entendo muito bem, Larfleece. Mas não fomos nós que trouxemos você. Espera aí. Se nenhum de nós foi o responsável por nos trazer aqui, então quem foi? Eu costumo ser aqui. Eu costumo ser aqui. Tem certeza de que o crocodilo foi por aqui, Batman? Ele invadiu o escritório dos arquivos da cidade que fica aqui perto. E depois ele almoçou bem aqui. Tem certeza de que é uma boa ideia seguir o crocodilo dentro de um esgoto? Precisamos descobrir o que ele tá tramando. Vamos! Olha a hora, meu. Esse mesmo momento de jogabilidade. O Batmirim, que da hora. Ah, parece que o Batmirim vai ficar espalhado pela fase me dando dicas. Mas como o jogo de Lego é tudo igual um atrás do outro, só muda alguns elementos. Então eu não vou precisar de algumas dicas. Como assim o jogo de Lego é tudo igual um atrás do outro? Bem, Legos pode mudar os personagens, pode mudar a história, pode mudar filme. Pode mudar muita coisa. Mas os princípios básicos, todo mundo já sabe. Por exemplo, ali estão vendo um círculo branco. Provavelmente aquele círculo branco, eu vou poder usar um gancho pra subir. Então eu acho que eu vou usar o Batman mesmo pra usar o gancho, que nem no Lego Batman 2. Temos umas peças coloridas. No Lego Batman 2 o Robin tinha um traje que ele pegasse as peças coloridas. Não é um Lego Batman 2? É outro? Não, se não me engano tem um Lego que eu pego essas peças coloridas. Não me lembro se é o Lego Batman 2. E sem contar que algumas peças com um dão de destaque como essas, eu posso montá-las quando elas começam a pular. Então eu só preciso procurar essas peças pra terminar, de todas as peças. Aí vai começar a pular as pecinhas, eu seguro bolinha e eu monto elas. Coisa básica, tem um círculo embaixo, posso acionar esse mecanismo. Desceu a água, tem mais uma caixinha ali, que deve ser a caixinha pra completar aquela parte que eu vou construir. Ainda não está pulando, então não posso construir. Ainda não está pulando, não posso construir. Eu vou equilibrar todos até descobrir quantos faltam. Ah, tá aqui escondidinho. Eu queria já mencionar umas coisas, já. Está pulando, não posso construir. Que é o quê? A Warner, não faz muito tempo, começou a colocar dubladores famosos, vamos dizer assim, na dublagem de jogos. Como assim dubladores famosos? Como nesse Lego Batman 3. Olha, esse aqui é um novo traje pro Robin, parece que eu posso selecionar o traje na hora que eu quiser. No Lego Batman 2 eu só podia andar com um traje. Parece que eu posso andar com todos os trajes e selecionar na hora que eu quiser. E é como eu pensava, o traje eu sugo as pecinhas, segurando bolinha. Mas voltando. Então a Warner anda contratando muitos famosos pra fazer dublagem de jogos deles. A questão é, os famosos desse Lego Batman 3 não teve tanto market como temos em Mortal Kombat 10 e como tivemos em Battlefield. Como assim não deu tanto market? Porque assim, tem dois dubladores aqui no Lego Batman 3 que são pessoas que trabalham, se não me engano, no canal do YouTube Porta dos Fundos. Que recentemente tem agora até um programa. Eu não lembro se é na Fox. Eu acho que é na Fox. E a questão é, como vocês já sabem disso? Bem, eu dei uma pesquisada e tudo mais, está na capa do jogo, claro. E um desses, pessoal do Porta dos Fundos, dublo Batman. Vocês devem ter reparado que a dublagem está até boa, como a Pete e o Roger fizeram, porque ela tem uma dublagem bacana. A questão é que a voz não está combinando com o personagem. Pelo menos aqui no Lego Batman 3 deram uma caprichada melhor que fizeram no Battlefield e no Mortal Kombat. Como assim uma caprichada melhor? Você vai escutar a dublagem do Roger e da Pete, você sente um tom diferente de som. Peraí, peraí ainda. O que tem a ver um tom diferente de som? Eu vou tentar explicar de uma maneira que eu entendi para explicar para vocês. Vamos dizer que o jogo tem um som 5. Então, as pessoas colocam o jogo no som 5 para você escutar o som do jogo e escutar o som dos personagens. Então, vamos imaginar que o cara do Blatton coloca o som da voz do personagem 7. Vamos dizer assim. Entenderam? Então, o homem dos vários personagens está maior que o som do jogo. Vocês conseguem escutar a voz dele? Como falou aqui, você conseguiu ouvir a voz dele por cima da voz do jogo. A questão é, a voz da Pete e do Roger conseguiu colocar um patamar a mais. Como assim um patamar a mais? Vamos dizer que, vamos continuar esse exemplo mesmo. O som do jogo está 5, as dublagens dos personagens está 7. Da Pete e o Roger chegam a 9. Tem um tom diferente, tem um tom mais alto. Então, significa que você consegue reparar mais na voz dele. Então, você ouvindo essa voz um pouco mais alto do seu ouvido, já dá como pode dizer. No seu cérebro, eu já li um pouco sobre isso. Que faz você não gostar muito, que perturba você. Sem contar que, ao você saber que foi famoso que gravou esse não dublador profissional, você já pega uma... Não pode dizer, uma inimizade. Uma falta de comunicação com a voz do personagem. A voz pode até combinar, mas você não vai gostar. Como no caso que eu achei da Pete dublando em Mortal Kombat 10. A voz dela até que foi bacana para a Cassie Cage. A questão foi, que estão culpando ela pela dublagem ruim. Isso você tem que entender que ela foi chamada. Imagine você estar na sua casa, alguém chama falando assim, você pode gravar uma dublagem de um jogo, nós vamos te pagar o que você acha. Ela aceitou, como ela já disse em uma entrevista. Ela sempre gostou de Mortal Kombat. Sempre queria fazer uma dublagem de Mortal Kombat. Eu estou aqui perdido, conversando, nem sei o que eu tenho que fazer. Mas voltando. Aí ela fez. E pelo que ela falou em sua Facebook, não deram nenhuma instrução para ela. Apenas falou para ela, olha, esse é o roteiro, leia, seja feliz. Ela leu, tudo mais, e tem de culpando até pelas falas que a personagem falou. Como virou até meme na internet, a frase lá, vou equalizar sua cara. A questão é que a Cassie Cage fala isso. Mas não adianta, só porque foi a Pete que falou isso, todo mundo foi para cima dela. Isso é um pouco de falta de respeito pela cantora que foi chamada para dublar. Foi uma honra. Nós agora estamos aproveitando uma época que estamos tendo boas dublagens. A questão é que todo mundo fica acusando só... Desculpa o corte, galera. Fiquei muito tempo perdido, então dei um cortezinho básico. Mas vamos voltando. Tem muita gente culpando só porque ela é famosa. Todo mundo conhece, é um dos assim. Mas esquecendo que os outros dubladores precisam ver se está no nível correto ou não para comparar uma dublagem no total. Como no Mortal Kombat X ou Mortal Kombat X. Não é só a Pete que está a maior dublagem. Todos os personagens estão com uma dublagem muito baixa. Um ou o outro se destaca por estar bem escolhido o personagem. Quer dizer, a voz do personagem é uma dublagem bem feita. Mas no total, a dublagem está muito fraca em Mortal Kombat. Diferente de Battlefield Hardline, que todos os dubladores estão bons, menos o próprio Roger, como já expliquei no tom de voz. Espero que vocês tenham entendido isso já. Desde a época do lançamento do Mortal Kombat X, já participei de fóruns, várias coisas falando sobre isso, aprendendo sobre isso. Isso é uma coisa muito importante. É o quê? Nós temos que apoiar a dublagem brasileira, não ficar fazendo o que todo mundo fala. Ah, está muito ruim, eu só quero inglês. Ah, a dublagem dele estragou a versão em português. Não, não devemos falar isso. Temos que agradecer por ter uma versão em português, mas devemos criticar quando for ruim. Tem gente que não sabe a diferença de criticar e falar mal. Quando vocês não gostam de uma coisa, vão achar que está fraco. Por ser um jogo que vocês gostam, vocês têm que fazer o quê? Se querem comentar, vão lá no comentário e falam Olha, a voz não ficou muito boa, poderia ser melhor, algo do tipo. Mas não, o linguajar, o ódio que os brasileiros têm na comunidade da internet é muito alto. Fiz outro corte que eu acabei perdendo de novo, mas voltando. O ódio na internet é muito alto. As pessoas ficam criticando, xingando, ofendendo umas outras por pouca coisa, por coisa necessária. Como assim, porca coisa, coisa necessária? Ah, nossa, fechava os dois, eu pensei que tinha que ficar sincronizando. Como é essa mesmo da Pit? Ah, voltou a abrir. Então eu já vi muita gente brigar, até mesmo pessoalmente sair na mão. E você pode procurar, acho que eu já vi em Facebook os caras brigando, porque um gostou de uma dublagem em um jogo, outro não gostou, algo do tipo. Eles brigaram, tipo, criou a inimizade das pessoas, só porque gostavam ou não de uma dublagem. Gente, não pode ter esse ódio. Não gostou? Critique, mas não precisa sair xingando todo mundo. Isso eu já estou um pouco acostumado, mesmo não gostando, que tinha muito no jogando League of Legends. Quer dizer, até hoje tem aqui, eu dei uma parada de jogar. Que eram jogadores que gostavam de xingar, jogar só para poder desprezar os outros, xingar os outros. Tinha um amigo, mas o que aconteceu com ele? Eu não vou mencionar nomes, porque ele assiste meus vídeos, eu quero agradecer já para ele, porque ele faz bastante patrocínio. Esqueci a palavra. Mas ele fica divulgando bastante meus vídeos. Mas voltando, ele tinha perdido um pai, numa época que a gente jogava League of Legends, e estava muito triste. A gente virou uma noite para jogar, tudo mais. E ele estava triste. Aí o que aconteceu? Os jogadores tóxicos começaram a ficar xingando ele, acusando ele, falando um monte de coisa. E aí acabou ficando até pior. Então assim, se você está vendo se alguém está ruim jogando, vamos dizer assim, uma partida online, ou se vê que uma coisa está ruim, como uma dublagem, um jogo agrotipo, não devemos sair xingando, tipo, ah, que lixo, ah, que ridículo. Isso eu também já comentei no meu vídeo Need for Speed Rivals, que todo mundo falava que é um jogo ruim, mas eu estou gostando bastante do jogo. Também mencionei um pouco sobre Watch Dogs. Não devemos ficar falando desse jeito. Nós devemos criticar de uma maneira positiva, não dessa maneira. Dessa maneira não vai ser nada construtivo e vai mudar nada. Eu tenho um canal no YouTube há quase 5 anos, lentamente que o canal voltou à ativa. Eu sei como é receber comentários ruins, comentários negativos. E também sei como é ser xingado, ameaçado, todas essas coisas. Pera aí, ameaçado? Sim. Mário dos youtubers estão até acostumados a ser ameaçados. Algum dia de quando alguns aumentam o nível da ameaça, isso é um pouco ruim, mas é comum até, infelizmente é comum. Mas a questão é que nós não podemos apoiar isso. Já vi até o YouTube apoiando essas causas. Não podemos apoiar. Nós temos que avisar que não podemos fazer isso. Nós temos que, se for falar uma coisa construtiva, critica na maneira construtiva, não dessa maneira. E por que eu falei tudo isso no meio do vídeo do jogo? Eu não sei. Tudo que eu tinha que falar de Lego básico, eu já falo faz muito tempo. Não é de hoje que eu faço vídeo de Lego. Há muito tempo atrás eu faço vídeo de Lego. Desde que eu não tinha o Mac Boxer, até dentro do meu antigo canal no YouTube, eu faço vídeo de Lego. Eu fiz, se não me engano, uma série mostrando todas as faixas de Lego Indiana Jones, Lego Star Wars, tudo mais. É que eu acho sempre importante, sempre que eu não dar um tempo, sempre que eu não dar essa oportunidade, como essa que eu falei das críticas dos dubladores famosos da Warner, eu falar sobre essa do ódio que a internet está tendo um com os outros. E ali estou vendo o Crocodilo. É o Crocodilo ou o Killer Croc? Vamos chamar de Killer Croc. Vamos lá atrás dele, Robin. O Batman até pegou a capinha dele, que legal. Isso não te dá arrepios? Morcegos e ratos não são tão diferentes. Você não é um morcego de verdade. Você ainda vai aprender que emoções são uma fraqueza. Combatentes do crime não podem ceder a elas. Só porque eu tenho medo, não quer dizer que não possa lutar contra o crime? Procurando por mim. Hum... É só eu ou o Crocodilo parece um pouco maior do que antes? Quanto maior eles forem, maior será que ela? Boa cena, parece que eu já voltei na minha primeira batalha com o Boss e o Robin acabou de fazer uma piadinha referência ao Lego Batman 2. Como assim uma piadinha referência ao Lego Batman 2? Que no Lego Batman 2 não tinha personagens gigantes. E os personagens gigantes, como vocês estão vendo, começaram no Lego Marvel Super Heroes. Então o Killer Croc antes era um bonequinho pequenininho que nem o Batman. Então por isso que o Robin falou que parece que ele cresceu, porque agora ele está grande. E eu queria voltar aqui e falar um pouco da costume da dublagem. Por quê? Eu queria só ressaltar que a dublagem do jogo está me agradando, as vozes estão muito legais, as vozes dos lanternas que apareciam no começo, a do Robin está bacana, a do Batman está bacana. Sim, a dublagem está muito boa. A questão é que eu não consigo ver essa voz, não consigo ver o famoso que fez essa voz fazendo a voz do Batman. Nós somos acostumados com muitos Batman em séries animadas, em filmes. Então ver um novo Batman agora é um pouco estranho. Como já tem vários Batman, eles podiam ter chamado o Batman que sempre tiveram as vozes. É como, sei lá, você vê o Dragon Ball, você assiste há anos, o Dragon Ball com o Goku sendo dublado pelo Wendor Bezerra, e agora vai sair o Renascimento de Frieza, e você não vê o Goku com a voz do Wendor Bezerra. Isso é meio estranho. Pode até ser um próximo, um outro dublador bom, mas não vai ser estranho ver uma outra pessoa dublando esse personagem. Como recentemente eu fiz um, não, fiz vídeo não, eu assisti o Batman, o Cavaleiro das Trevas Retorna, parte 1, parte 2, que é uma série animada, onde até mostra aquelas cenas de luta do Batman vs Superman, que é muito bem feita, está muito legal. Em outro vídeo eu comento mais sobre isso. Primeiramente eu vou ter que adotar esses mini Cleacrocs aqui, bem legal, esses bonequinhos com roupa de crocodilo. O que eu tenho que fazer? Geralmente nessas fases eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que quebrar tudo. É uma regra que eu sempre dou em jogos de Lego, você não sabe o que fazer, você sai quebrando tudo, até uma coisa começar a pular e você montar. Como eu estou com o traje do Batman que eu fico invisível, meus oponentes não vão me acertar. Aqui está o Robin, se eu colocar 25 pecinhas ali, eu tenho 0 pecinhas acumuladas comigo, então eu tenho que achar 25 nessa fase sugando, e colocar ali em cima. Já tenho umas aqui. Eu estou ansioso para ver os outros personagens, porque esse Lego Batman, como eu falei até na minha série de vídeos do Lego Marvel, pode ser chamado de Lego Liga da Justiça, porque vai ter muitos personagens da Liga da Justiça, não vai se focar só em Gotham, como teve o Lego Batman 2, vai se focar em vários planetas, em vários países aqui do nosso mundo, isso vai ser bem bacana. E pelo que vimos no começo do vídeo, o vilão vai ser o Brainiac, que apareceu no final do Lego Batman 2 só fazendo uma ameaça, e agora finalmente ele é um vilão. E parece que eles pretendem usar os lanternas para fazer alguma coisa. Vamos ver em outros vídeos o que ele planeja fazer. Deixa eu colocar todas as pecinhas aqui. O Mongo vai montar alguma coisa, com essa montagem eu posso utilizar. Parece que é um lançador de alguma coisa. Com o Clearcroc só tem uma vidinha, é difícil você acertar ele, então você precisa apertar o triângulo e dar um golpe nele. Lembrando que eu estou jogando no Playstation 4, mas o jogo está disponível para várias plataformas, se não me engano saiu para todas mesmo. Isso é bem legal o jogo de Lego, um jogo feito para todos e para todos. bom, pelo menos eu não tive medo. Não, você teve orgulho de si mesmo, o que também é uma emoção. Aprendi tanto nesse trabalho. Consegui o mapa do esgoto. Pat, Troncha e Bobin estiveram aqui, e eu nem pude dizer oi. Achei que nossa agenda estava apertada, Corinda. Aí, eu tirei todos nós do asilo Arkham. Como se pode culpar alguém por querer aproveitar o momento e parar para cheirar as ronses? Tem algo cheirando mal aqui. Eu não cheirar mal. Eu acho que ela estava falando do esgoto, Grundy. E nossa primeira fase finalizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se gostou, dá aquele like, comente se quiser, e compartilhe com os amigos para ajudar a divulgação no canal. Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, tudo de bom para vocês, e até o próximo vídeo. Valeu, fui! E até o próximo vídeo.